A mulher que eu mais amei na vida Foi embora pra não mais voltar Só deixou-me um abraço e lembrança E um retrato pra me consolar Só deixou-me um abraço e lembrança E um retrato pra me consolar A primeira vez que eu vi seu rosto Tivei loucamente apaixonado Mas os teus olhos encantadores Não deixaram fugir do pecado Mas o teus olhos encantadores Não deixaram fugir do pecado Eu já passei momentos felizes Bem pertinho da minha adorada Só não pude ficar junto dela Porque ela era mulher casada Só não pude ficar junto dela Porque ela era mulher casada O teu amor já não me pertence Para outro não posso entregar Vai cuidar do seu lar com carinho É um conselho que eu tenha de dar Vai cuidar do seu lar com carinho É um conselho que eu tenha de dar Chegou a oraté Chegou a oraté